Alô galeria, isso é Foguetão Baiano! Aperte o play, DJ! Foguetão Baiano Fódica e água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Lúis e água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima Em cima, em cima, em cima, em cima Eu não tô de brincadeira, eu meto tudo e pego o filme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te ligo, chega a noite, eu vou com tudo, vai, me vai Esse amor de chocolate e o amor que a gente faz Fogo quente, tô suado, vem ver já me dá prazer Só o cheiro, só o toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Mônica e água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Ruiz e água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima Em cima, em cima, em cima, em cima Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima Em cima, em cima, em cima Quando eu tô de brincadeira, eu meto tudo e pego o filme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te ligo, chega a noite, eu vou com tudo, vai, me vai O sabor de chocolate, o amor que a gente faz Com o quente, tô suado, vem ver, já me dá prazer Só o cheiro, só o toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima Em cima, em cima, em cima, em cima Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima Em cima, em cima, em cima, em cima Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima Em cima, em cima, em cima, em cima